Meu, ela é bonita, hein? Eu acho que a gente gravou isso, hein? Tá gravando? Tá, tem problema, pô, de imagem? É nóis. Oi? Beleza. Boa, ela é bonita, tá? Bonita, né? Bonita. Porra. Depois tu vai ver no canal dele lá, fala pescador. Fala pescador. É. Eu acho que eu sigo, cara. É. Eu sigo tudo aqui, todo meu tempo. É, tem no Insta também, Tik Tok, Kawai, tem tudo. Fala pescador. Fala pescador. Valeu. Boa pesca aí. Boa pesca aí. Não, nós vamos mais pra carpa ali. Carpa? É. Carpa vocês vão fazer uma serra aí, não? Vamos, ali na frente. Tem milho, não? Tem. É, tem ali também alguma coisa que vocês precisarem, mas estamos naquela casinha pro outro lado da rua. No Lago Azul? Tem ali do seis meses a verbo ali, tá? No Lago Azul vocês estão? É. Aqui já, né? Nesses aqui, mas pro outro lado da rua. Sim. Valeu, boa pescaria. Valeu. Ó, tem esse canto aqui, Renan. Tá vendo aí? Aham. Dá pra armar um monte de vara. Só que nós vamos mais pra frente. Sim. Lá na frente ou aqui, vamos ver. Vamos embora. Pessoa, tudo bem com vocês? Bora pescar, pessoal. Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, tá? A gente tá numa pressa, não filmamos tudo, porque tem que aproveitar o tempo, tá? Eu e meu parceiro Douglas, agradeço muito ele. Tá trazendo a gente nesse lugar maravilhoso. Uma barragem top aí pra gente fazer um conteúdo bom pra vocês. Vai acompanhando a rede de saventura de hoje, tá? O peixe que sair a gente vai mostrar pra vocês, né, Duga? Vai, vai. Pode esperar. Com certeza, tá, galera? E você que quer que a gente tá mandando aquele abraço aí, pessoal, é bem fácil. É só você clicar no rodapé do vídeo aqui na palavra, inscrever, grátis. Clica ali, vai subir um sininho com a palavra toda. Você clica ali que o próprio YouTube vai escrever seu nome aqui no canal. E você só vem no comentário e diz de qual região você está vendo esse vídeo, tá bom, pessoal? Eu não vou enrolar muito no começo, porque a gente ainda tem que remar. Hoje é só no rem manual, tá bom? Aí, ó. Aí, acompanhando, olha lá. Duga não para. Motorzinho, ó o motorzinho aqui, ó. Acompanha a gente essa aventura de hoje e bora pescar! As traias tudo aí, pãozinho pra fazer massa. E já vamos caçar um lugar pra acampar ali. Galera, a gente já chegou no local que a gente vai ficar. Olha que lugar show! Top, né, Dúvio? Top demais! Ó o lugar. Já descarregamos aqui, pessoal. E panda não pôde estar com nós nessa pescaria, porque a gente, primeiro, a gente tem que vir conhecer o ambiente. E aqui, como que é um ambiente de mata fechada, tem aqueles bichinhos que fazem miau! Mas dos grandes, tá? Mas a gente tá com a proteção lá de cima, nada acontece. E... Olha aqui, galera. Olha o ponto que a gente achou aqui. Tem escama, tem peixe. Olha o tanto, galera. Hein, Duga? É aqui mesmo, hein? É aqui mesmo. Tá vendo aí, galera? Então, a gente vai ficar aqui. Vamos servar com milho. Vamos pescar com massa nova, que é aquela massa pãozinho com ração de coelho. Vamos pescar com tudo aí. Vai acompanhando a gente. O Duga já vai fazer o trato aqui pra gente. Vamos servar o ponto. E o lugar tem pra arrumar pra caramba aqui, ó. Show de bola o lugar. Top, top, top. Galera, agora a gente vai fazer a serva da gente, ó. Tá vendo aí, ó? Servando. Se não servar, já viu. Pode ir mais pro meio. Calma aí, Duga. Servando, né? Vamos ver a profundidade dessa bagaça aí. Cinco metros, pode subir a linha. Subiu a bola. Aí a gente marca, tá vendo aí? Isso, entendeu? Tá vendo aí, pessoal? Onde é que a gente servou? E volta. Vamos dar um cruze lá também. Galera, nesse azulão vou usar massa, pãozinho. Já tinha um pouco pronta aqui. Tá vendo aí, galera? Olha o esqueminha do Duga aí, ó. Na bolinha de Jamel também. Pega muito, não pega? Pega. Show. E assim que a gente vai usar os milhos, tá? Grãozinho. E... Vamos tentar aí. Aí acompanhando, né, Duga? E hoje promete. Hoje vai bruto. Hoje promete. Vou pôr o João Verdão na banana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora saiu o almoço, né? Agora vai sair. Top. A onda aí, ó. Os barcos vai passando e vai dando onda. Tá tudo ali na expectativa pra tirar o bruto. Pessoal, meu almoço já está pronto, né? Primeiro almoço do dia. Mais tarde a gente faz um arrozinho e faz outra coisa. Não é, Duga? Duga, Duga, já comeu, já vai. Aí, ó. Tem bebida, mas... Não é barata, mas não presta. Não presta. Eu vou comer aqui, galera. E ficar ligadinho que está batendo já, tá? Vai acompanhando. Meu Deus do céu, tira. É uma carpa. Vamos ver o que que veio aí. Não tá? E a vez ela está vindo contra, tá? Essa é danada. Pega o passar agora, eu acho. Pode estar vindo contra. Chegou ver? Não, não tô vendo porque é. É peixe pequeno. Peixe pequeno? É. É o quê? Um jundiá. Jundiá? Olha aí. Agora que come... Jundiá no milho. Ah, não. É pra acabar. Então é esse que está roubando a isca. Pode ser. Olha aí, galera. Já saiu. Tá bem fisgado, né? Tá, pode rebocar. Olha aí, já saiu. É um gazão. Jundiá top. Show. No milho. No milho falso, olha aí, ó. No milho falso. Tá gorda, olha ali, barrigudo, tanto comer milho. Então é esse que estão vindo, ô, Delgado. É esse que estão dando essa batida. É esse que estão roubando nossas iscas. Estão roubando demais a isca da gente aqui, galera. Nós estamos doidos pra dar a noite pra começar a pegar os brutos. Show. Bom dia, pessoal. A noite não bateu nada. Bateu, foi uma traíla, né, Doga? Na piaba. Na história de pescador, cara. É, cada coisa. História de pescador. Estava a vara arcana aqui. Pegou uma piaba de noite aqui, ó. A Doga deixou até aqui. Olha aqui pra vocês verem. Vem até a ilha martigada. Como é que ela tá toda martigada aí. De noite. Toda mordida aqui, mas escapou. Tamo aqui armado. Colocamos um cafezinho pra fazer ali, pra nós tentar de manhã. Ver se é alguma coisa. A água vai ferver aqui. Doga já tá ali no barco esperando pra nós dar uma recevada. Aí acompanhando aí que, com fé em Deus, hoje sai um peixe bruto aí pra nós. Galera, eu peguei um mullinete que tava lá pra cá, pra coloquei esse frogzinho aí. Pra ir batendo nos berau aí, por causa da traíla. Que bateu na piaba ali, que nós perdemos. Tem muita traíla aqui. Se bater uma no frog aí, eu mostro pra vocês, tá? Vai acompanhando. Galera, peixe nada. Vamos comer linguiçinha assada com pãozinho, hein? Mas tá tudo aí na expectativa. E aqui é um calor pra cada um, tá, galera? Doga tá lá conferindo. Show demais. É muito calor aqui. Olha aí. Top. Comer a linguiçinha assadinha. Show. Isso aqui também é muito útil pra acampamento, tá, galera? Que top. Gostei. Você já faz um desse e já come. E boa. Olha aí, galera. É só água ferveu. Doga pegou aí, ó. Já abriu. Coloca aí, top. Bem rápido e prático, né, Doga? Não, tem coisa melhor. Praticidade. Água o cara consegue ferver em qualquer lugar, né? Show mesmo. Aí, ó. Comida rápida. Rápida. Top. Eu gostei, tá, galera? Top, top. Acampamento é muito útil. E aqui tá as linguiçinhas. Show. E o solão aqui é pra cada um, tá, galera? É calor, é calor. Mas, estamos na peleia ainda. Não podemos desistir. Renata, a gente se estraga a pescaria, cara. Ué, não tô pegando nada, pô. Ué, dá diversão. Você pensou que era o peixe? Aí, você estraga a pescaria, cara. Ah, não. Galera, a gente já tá ajeitando a coisa pra fechar o acampamento da gente. Top, mas sempre aí, ó. Recolha o seu lixo. Queima todos. Né, droga? É isso aí. Pelo menos dá uma limpada, dá uma geral aí, né? É bom demais, né? É isso aí. Tá vendo, galera? Nós vamos recolher o que a gente sujou aí. E vamos queimar. E vamos guardar agora, tirar a lona. Aê, lugarzinho. Até mais. Olha, mundo. É de água. Pessoal, mais um vídeo aí, chegando ao fim. Que eu tô terminando de editar ele aí, do nosso acampamento. Só que eu não fiz o final lá, pessoal. Que eu vi muito ruim, com a dor de dente. Até meu amigo Doug aí, pessoal. E desculpa que eu vim até dormindo pra ver se passava a dor. Mas tô aqui finalizando o vídeo. E quero mandar um abraço pra vocês aí, que ficou comigo até aqui. Tá, pessoal? É fácil, grátis e rápido. Você que quer que a gente tá mandando aquele abraço pra vocês. É só vir aqui no rodapé do vídeo. Clicar na palavra e inscrever. Vai aparecer o sininho com a palavra toda. Você clica lá que o próprio YouTube escreve seu nome aqui no canal. Grátis, não paga nada. E você vem no comentário e deixa de qual região você está vendo esse vídeo. Que no próximo a gente manda aquele abraço pra vocês. Tá, pessoal? Esse acampamento foi 10. Gostei muito. Mesmo que não saiu o peixe. Mas foi bom demais, tá, pessoal? Top. Com a companhia boa. A gente se divertiu. Brincou muito. Foi excelente vídeo, tá? Gostei demais. E nós vamos fazer mais, né, Doug? Com certeza. E eu vou voltar aí que é lugar de muito peixe, galera. Viu o tanto de escama que tinha ali. A de pescador pegou só peixe bruto. Só a gente não teve sorte de capturar. Mas vou voltar ali pra fazer um conteúdo top e mostrar que tem peixe bruto ali pra vocês. Beleza? Quero mandar um abraço aí bem forte aí, ó. Pro nosso amigo Danilo Cabral, da Bahia. Aquele abraço, Danilo. Um abraço aí também pro nosso amigo Charles e Daiane. E para o Jonatas e Maria Eduarda. E para a Beatriz, de Itapitinga, São Paulo. Aquele abraço, amigo Charles. Outro abraço aí também para a Vera Lúcia e Sérgio, de Umurama, Paraná. Aquele abraço, Vera Lúcia. Um abraço aí também pro nosso amigo Gesso, de São José dos Pinhais, Paraná. Aquele abraço, Gesso. Outro abraço aí também para Sidney, L e Samuel. Aquele abraço, Sidney, L e Samuel, que está sempre ligadinho com a gente aí. Um forte abraço a vocês. Mandar um abraço aí também pro nosso amigo Carlos Schultz. Maria Anja Viana, de São José dos Campos São Paulo. Aquele abraço, Carlos. Aquele abraço, Maria Anja. Um forte abraço a todos vocês que eu falei o nome. E para vocês que eu não falei também, vai um forte abraço aí. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não teve peixe, mas foi uma diversão bacana. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Te espero vocês no próximo vídeo. E tchau, obrigado. Valeu. Abraço a todos. E tchau, tchau, tchau.